O presidente Lula assinou hoje o decreto que oficializa a aposentadoria do ministro, Ricardo Lewandowski. O magistrado deixa o Supremo Tribunal Federal na próxima terça-feira, dia 11 de abril. Lewandowski completa 75 anos somente no dia 11 de maio, mas adiantou em um mês a saída da Suprema Corte para se dedicar a compromissos pessoais. No evento em que assinou a aposentadoria do ministro, o presidente Lula evitou se comprometer a indicar uma mulher ou um negro para a corte. Essa é uma das grandes demandas dos movimentos sociais que elegeram Lula. Ao ser questionado sobre o tema em um café da manhã com jornalistas, Lula declarou que adotar um critério identitário para a escolha do futuro ministro do tribunal é um compromisso que não quer ter nesse momento. Abro aspas aqui para o Lula. Se eu for responder, eu estarei criando um compromisso que eu não quero ter agora. Se vai ser negro, se vai ser negra, se vai ser mulher, se vai ser homem. É um critério que eu vou levar muito em conta na escolha, mas não te darei nenhuma referência, porque se eu der referência, eu estarei carimbando a futura pessoa que vai ser ministra ou ministro da Suprema Corte. Mas, apesar disso, Lula ressaltou que seu indicado será uma pessoa com conhecimento jurídico e sensibilidade social. A expectativa é que Lula indique ainda em abril o nome do seu advogado pessoal, Cristiano Zanin, para a vaga deixada por Lewandowski. Só trazendo um pouco do histórico dele aqui, tem 47 anos e terá o direito de ocupar, se escolhido, a cadeira de ministro por 28 anos. Lula, nessa declaração dele, fala como se ele já tivesse decidido e batido o martelo no ministro que vai ocupar a cadeira deixada por Lewandowski no STF. Mas não podemos esquecer que o Congresso, falando especificamente do Senado, tem um papel fundamental na escolha ou pelo menos na elegibilidade, essa palavra está na moda, do novo ministro, né, Mike? Escola, eu não acredito que ele bateu o martelo já. Eu acho que o Lula dá o indicativo do Zanin como balão de ensaio. Ele quer ver como é que vai repercutir na sociedade, se for mal ele retira. O nome que o PT raiz defende não é o de Zanin, é o do Manuel Carlos de Almeida Neto, que é assessor, ou foi pelo menos assessor, do Lewandowski. É considerado um homem de confiança do Lewandowski e é um homem de esquerda. Qual é o medo dos petistas de alto coturno de Brasília em relação ao Zanin? Isso aqui é a conversa de bastidor deles, tá? Que o Zanin pode ser um novo Dias Toffoli. O que eu quero dizer com isso? O Dias Toffoli também era um advogado que prestou serviços a petistas importantes, como o José Dirceu, por exemplo, entrou lá e depois, segundo os petistas, não foi, eu quero achar um termo aqui, mas não foi grato, grato ao partido. Segundo a opinião de alguns petistas, ele se esqueceu que foi indicado lá e nem sempre julgou conforme o que o partido desejava, pelo menos. Então eles têm medo disso, que o Zanin, como tem mais vida própria, ele apareceu agora no universo petista. O Zanin era advogado, era um civilista, nem criminalista era, que casou com a filha do compadre do Lula. Esse é o histórico do Cristiano Zanin. Ele é casado com a Valesca Teixeira, que é filha do Teixeira, compadre do Lula. Inclusive, foi investigado na Lava Jato. Então o Zanin acabou caindo no colo dele a ação. O Lula não queria o Zanin como advogado, chegou a fazer indicações que iria contratar o Sepulveda Pertence, ex-ministro. Mas aí acabou ficando o Zanin e foi um julgamento político. O Zanin conduziu muito bem, ele foi um advogado que teve expertise para conduzir. Mas também o caso do Lula é grande por si só. Muita coisa foi tocada também pela própria mídia, pela própria sociedade, pela própria importância do réu. Então o Zanin tem esse histórico aí. Vamos ver o que vai acontecer. O PT não gosta do Zanin. E ainda os setores mais à esquerda do PT, o pessoal mais Karl Marx mesmo, que é o Lênin Streck, que é um jurista gaúcho aqui, que é um cara de esquerda. Faz parte de um grupo, né? Exato. É o pessoal mais da esquerda petista e acredite, o PT tem a esquerda do PT dentro do PT, que é o Lênin Streck. Então eu não sei se tá batido o martelo mesmo. E aí eu tô vendo, pra terminar a escola, até passar pra você, o pessoal criticar o Zanin porque ele seria um homem branco, heterossexual, enfim. Esse não é o problema do Zanin, gente. Esse é um não problema. Até porque não tá lá na lei ser homem ou ser mulher ou ser negro ou ser branco, ser amarelo ou ser indígena, ser hétero, ser gay, ser trans. Mas esse não é o critério. O critério é libado, enfim, conhecimento jurídico, notório saber jurídico, né? Conduta é libada e é isso. O que é o problema do Zanin? Vamos pensar aqui. Escola, em algum momento da vida do Lula, ele sentou pra debater um contrato contábil com o Zanin. O Zanin foi advogado dele. O Lula deve ter pago ele. Então olha a relação que os dois têm. É de cliente e fornecedor. Esse é o problema. Qual será a independência do Zanin pra tomar uma decisão em relação a questões sensíveis ao governo federal, ao próprio presidente Lula? Esse é o problema. Vamos ver o que o Senado vai fazer, Escola. O Senado não vai recusar, tá? Não adianta a gente se enganar aqui, não. O Senado, inclusive, o governo tem vida fácil no Senado. Mas eu tô curioso pra saber como é que será essa sabatina aí em relação ao Zanin ou ao nome do Lula, pelo Senado da República. Porque, apesar de eu não acreditar que o Senado vai fazer alguma coisa diferente do que é o Lula, é bom a gente lembrar que o Senado, sim, tem o poder de não aceitar a indicação. Aí criaria um impasse, o Lula teria que trocar de novo. E aí E aí